Pim, pam, pum, toque de bola de qualidade. Tá bonito de ver, Vilani. A precisão deles no passe tá muito alta hoje. Dá pra cruzar dali. Bom espaço dessa ladeira. Gol! Da cria! Do Bravo! O primeiro pra nunca mais esquecer, Caio! E o primeiro é sempre especial, Guga. É como se fosse um batismo. E olha, agora que a porta abriu, ele vai jogar mais solto, mais leve. E tem tudo pra render ainda mais. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o tag...